muito boa tarde a todos vocês que estão ligados conosco aqui na TV Unisantos canal quarenta ponto um do aberto e o canal doze da NET agora claro TV e lembrando que também estamos ao vivo pelo site TV Unisantos ponto com ponto BR e também no YouTube no Cidades em Debate é só entrar lá tá entra lá e já segue a gente a curte já já põe o despertadorzinho né porque é toda toda vez que começa o programa uma da tarde segunda a sexta aí tem o despertadorzinho para lembrar você para assistir e debater conosco os assuntos tá certo bom hoje estamos em plena terça-feira dia 14 de setembro hoje comemora-se o dia da comunidade muçulmana é o dia da cruz dia do frevo dia da guarda civil metropolitano dia do operador de redes telefônicas dia internacional da capivara e dia nacional do cavalo e temos aqui o boletim da covid também a quantidade de internados na rede de saúde de Santos segue em cento e oito pessoas destas sessenta e quatro são de Santos quarenta e quatro de outros municípios houve aumento no número de internados nas UTIs né voltado para os casos mais graves de sessenta e dois para sessenta e quatro uma alta de três por cento e destes trinta e seis são de Santos e vinte e oito de outras cidades e a ocupação taxa geral de ocupação dos quatrocentos e sessenta e cinco leitos é covid disponíveis está em vinte e três por cento na cidade de Santos e entre os duzentos e quarenta e seis leitos de UTI a ocupação é de vinte e seis nas na rede SUS a taxa é de vinte e seis também e na rede privada a taxa também é de vinte e seis por cento e a gente sempre ressalta esse site é o santos.sp.gov.br barra saúde barra dados coronavírus para você ficar em dia aí com o que está acontecendo com a doença que ainda atinge ainda mata a gente pelo Brasil infelizmente né claro que caíram muitos casos graças a Deus mas continua bom vamos trazer aqui os nossos convidados de hoje vamos dar uma boa tarde ele que está de volta depois de uma viagem ficou uma semana voltou barbudo corado doutor Maurício Baltazar seja bem-vindo mais uma vez tudo bem doutor como é que foi de viagem aí o colela mandou um grande abraço para você viu doutor colela mora no meu coração colega lindo competente enfim boa tarde boa tarde Santiago boa tarde João Vilela boa tarde Paulinho boa tarde essa imensa e maravilhosa audiência estou de volta terei uns dias de descanso merecido com a família e renovado estou aqui tentando ser útil aí a comunidade participando desse projeto e desse programa debatendo com qualidade para informar sua imensa audiência Santiago obrigado certo e geralmente as pessoas voltam segunda-feira né agora o doutor Maurício volta na terça ou João você acha que o cara quando volta na terça-feira é porque ele descansou bastante João seja bem-vindo mais uma vez também o nosso querido João Vilela boa tarde a todos doutor santiago doutor Maurício Paulo prazer estar com vocês aqui hoje é quem voltar na terça-feira tá certo se puder voltar na terça é melhor vai pegar menos trânsito menos tudo é que puder é ótimo ainda mais é para onde ele foi para o nordeste né ficou lá aproveitando a praia não deve ter deixado passar a praia de domingo né João então vou voltar na segunda tá certo e o Paulinho conosco também o nosso querido Paulo Schneider eh da Bitfit Paulinho seja bem-vindo mais uma vez tudo bem ótima terça obrigado obrigado Santiago obrigado João o abração é pro doutor Maurício que esteve lá no Nordeste é grande retorno a gente tava com saudade dele e vamos fazer esse programa legal assim ó tá certo bom já vamos começar aqui o nosso programa trazendo o nosso primeiro assunto pra gente debater é um assunto internacional hein é o governo da Rússia está negociando com o grupo extremista Talibã para retirar cidadãos de países do Afeganistão a informação foi dada pelo presidente Vladimir Putin na quinta-feira passada Putin disse que vem sendo questionado se o governo pode ajudar a tirar cidadãos de alguns países e até mesmo alguns afegãos do próprio Afeganistão em seguida o líder disse que Moscou está negociando com o Talibã sobre a retirada de certas categorias de cidadãos que teriam direitos a serem repatriados ou então evacuados do país asiático Putin disse ainda que em sua visão alguns países europeus se culpam por terem deixado seus cidadãos para trás em meio à saída das tropas internacionais do Afeganistão mesmo com a retirada das forças armadas a Rússia manteve sua embaixada em Cabu aberta doutor Maurício a gente esperava ver uma ação dessa dos Estados Unidos e não da Rússia eu tô enganado pois é né Santiago a saída dos americanos na forma velocidade e incompetência eu diria né para não dizer irresponsabilidade na medida em que ele deixou aquele armamento aquele arsenal né é a disposição daqueles malfeitores me parece que foi desajeitada e de uma incompetência absoluta no que diz respeito à União Soviética Rússia né é é normal já na medida que ela disputa espaço para os Estados Unidos a nível mundial com a retirada voluntária e desastrosa desastrosa dos Estados Unidos é seria razoável que a Rússia investisse nesse local e me parece que esse é só o começo viu Santiago primeiro vai tirar com as pessoas que ainda podem influenciar na administração do Afeganistão e claro sempre trazer algum benefício para os russos né alguma informação e se tratar da economia local né eles têm interesses lá não só os lícitos com os os ilícitos na medida em que lá um produtor é famoso né da papoula enfim de outros interesses lá não muito positivos a Rússia obviamente tem a intenção de encaminhar seus interesses naquele local então me parece que esse é só o começo de um um grande avanço que haverá naquela região e os afegãos por sua vez vão tirar frutos disso né porque ninguém quer brigar belicamente com a Rússia né eles têm além de equipamentos eles têm um número muito grande de pessoas é em que pés dos afegãos né o talibã seja um competentes na sua defesa na casa montana e as pessoas estão ainda assim é um risco muito grande em brigar com a Rússia tenho certeza que haverá assim acordos que vão deixar os Estados Unidos de cabelo em pé viu Santiago é o que me chama atenção nisso tudo o João é que o afegão ele tem o tamanho de Minas com metade da população de São Paulo como é que perde-se o controle é de uma nação entre aspas tão pequena é porque as pessoas entenderam ainda a cultura de cada local o americano ele erra muito quando ele quer dominar o país e levar a sua cultura ao país o grande ingrediente que tem hoje que as pessoas ainda não entenderam não quiseram ver é que tem a China hoje interessada em dominar o Afeganistão por questões econômicas até o doutor Maurício colocou em relação à facola relação ao ópio uma série de produtos que eles têm lá mas principalmente aos minérios ali tem uma região que tem minérios extremamente raros e muito importantes para a indústria eletrônica então tem esses fatores também outro fator importante é que esses países não são globos nenhum deles nem na União Soviética e Estados Unidos nem China eles vendem produtos para esses caras estão a União Soviética adora vender armamento para esses rebeldes porque para ela é um lucro muito bom tem outra questão também que a gente vai levar em conta agora é o protagonismo da região a China não quer faz fronteira com a China vamos lembrar disso e o Estado Islâmico já cometeu alguns atentados em Pequim inclusive que é muito grave para eles e é muito fora da do contexto de dominar a região vamos lembrar que China em chinês é Tungo e a China tem um procedimento agora de 100 anos é um projeto de 100 anos começou nos anos 80 e vai até 2000 e 80 são 100 anos de planejamento para voltar a ser o que quer dizer Tungo em chinês que é o nome do país que não é China nem China é é que é país do meio país do centro eles entendem que eles já dominavam aquela região a milênios e não é agora que outro país fosse dominar eu tento uma questão geopolítica econômica local que eles vão dominar na verdade quem tá por trás disso tudo é a China em parte a União Soviética Estados Unidos entendeu que não ia conseguir mudar nada eu tenho uma série de questões EA China quando domina um país e aí também tem Taiwan no meio tem rolo com Taiwan que para medir forças os Estados Unidos se os Estados Unidos vai ou não interferir na relação da China com Taiwan que a província rebelde tem muita coisa por trás não é simplesmente querer achar que tem ali o Estado Islâmico domina ou não tem atores por fora tem muitos atores então é uma região extremamente é problemática difícil de entender tem uma relação religiosa também porque envolve religião e estados que a religião envolve no Estado são mais complicados ainda de você mudar então é eu acredito que agora o Talibã sinceramente ele não vai querer protagonizar nenhuma barbaridade ele só vai ter a perder com isso então eles vão tentar fazer um governo governo entre mil aspas democrático para eles né o sistema deles eles não vão querer achar briga vão tentar fazer uma união interna e vão querer tomar o poder vai continuar tendo esses problemas em que a gente já sabe em relação às mulheres em relação a tudo eles vão continuar sendo o que eles são eles não vão mudar mas eles vão ter um tom mais ameno eles vão querer construir um país mais ameno e um pouco mais vamos dizer assim sem grandes brigas com os outros países e tem a China por trás e a Rússia por trás pode ter certeza disso é e quanto à questão das mulheres eles até anunciaram justamente essa democracia né que está longe da democracia né eles até anunciaram que as mulheres vão poder estudar vão poder voltar a estudar desde que seja só mulheres na sala de aula de burca e vel da cabeça aos pés quer dizer vai poder estudar quer dizer já 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 é um pequeno avanço não é não Paulinho perto do que era antes ou não é um pequeno avanço mesmo né eles estão avançando assim a passos os lados largos mas antes assim sabe eu dar um comentário melhor é eu só queria entender o que que é o Afeganistão Afeganistão é um país super pequeno que nem você falou antes uma população também super pequena e já teve guerra contra a Inglaterra há muitos anos atrás que pouca gente sabe expulsar os ingleses teve guerra contra os russos né que essa guerra contra os russos foi onde foi criado aí os guerrilheiros que combatiam os russos que eram os bujarradim que eram abastecido e treinado com armas americanas isso povo de vez em quando dá uma esquecida e depois do 11 de setembro os Estados Unidos invadiu o Afeganistão né com a desculpa de tentar capturar o Osama que tava na refugiado lá nas montanhas essas coisas tanto bom a tomada de Cabu pelos americanos durou uma eternidade foi 60 dias de guerra eles acabaram com os afegões em 60 dias e tomaram Cabu o que os Estados Unidos não entendem bem que o João falou é que não existe território ocupado e lá é uma área conflituosa a centenas de anos então lá existe várias e pensam diferente e age diferente entendeu mesmo hoje em dia o talibã tentando vir com uma mensagem um pouco mais amena é difícil de você acreditar porque existem líderes tribais que ainda querem exigir acharia ainda quer exigir aquele antigo testamento né do muçulmano né então é muito complicado aquela região uma região instável politicamente entendeu porque hoje esse próprio grupo que tá no poder do talibã amanhã pode ser substituído por outro por outra etnia alguma coisa parecida é um negócio bem complicado e e o medo assim da 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 dos países que estão em volta é que nem hoje o mesmo falou a o próprio governo chinês ele teve ataques terroristas em solo solo deles os próprios governos russo teve ataque terrorista da da do pessoal do do mais radical do talibã né que foi na filhas ataque da chechene essas coisas todas então moscou tem uma preocupação muito grande com essa região agora os estados unidos segundo a agência norte-americana e segundo israel meus amiguinhos disseram que os americanos deixaram para trás 22 mil 174 jipe cento seiscentos e trinta e quatro blindados 155 veículos anti-mina oito mil caminhões 16 mil óculos de visão noturno 64 mil metralhadoras essas metralhadoras são ponto 50 358 mil fuzil 556 r15 fora helicópteros que não tá relacionado nessa lista fora avião de transporte e fora outras coisas dizem as más línguas né o serviço secreto israelense tá já falando sobre isso que eles estão vendendo esse material por o irã o irã tá comprando esse material norte-americano porque o irã por incrível que pareça um é um país que depois da da queda do chá né existia castas norte-americano lá essas coisas todos os americanos eles falaram pô os caças não vão conseguir voar né tinham chegando 16 caça f-16 americano no irã e eles conseguiram fazer os caça voares eles incentivar a indústria aeronáutica iraniana desmontar os aviões então eles esse equipamento militar grande parte está sendo vendido por irã e o irã tá 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 fornecendo aí os dólares suficiente pouco o talibã se reerguer com esse material bélico agora eu acho que a próxima guerra daqui 20 anos a gente vai estar discutindo aqui né se tiver vivo vai ser entre o talibã eo chinês né eu tenho quase certeza absoluta que a china vai tentar alguma coisa contra o afeganistão e eu posso estar muito enganado a minha leitura pode estar muito errada mas eu acho que a china como um governo imperialista como um governo que tem esse pensamento que nem o jovem falou longo prazo essas coisas todas por ser uma área estratégica lá deles eu acho que a china vai ser a próxima guerra com a é ela ela é o Paulo tá certo desculpa interromper é o Paulo tá certo mas não vai ser guerra não viu Paulo eles vão dominar como eles sempre dominam a região é de uma forma comercial o domínio da China não é por forma bélica é para eles têm total acesso e quantidade que possa fazer mas a ideia deles é não vai poder dominar de uma forma comercial eles vão manter o relacionamento e não vão fazer a guerra eles eles são contra a perder tempo eles entendem que é perder tempo e dinheiro com isso eles querem ganhar dinheiro eu já não eu já não penso assim eu acho que vai haver um confronto militar mesmo entre o sábio pegão talibã e a china porque existe muita naquela região de fronteira lá existe muita coisa ali que por baixo dos pães que a gente não nós aqui ocidental não conseguimos enxergar entrar lá no meio lá né principalmente o pessoal de Israel essas coisas todas e tem um monitoramento mais mais presente naquela negócio crucial eu acho que vai ser um combate bélico mesmo mas espero que seja uma intervenção comercial como você esteja falando né eu a gente o chinês ele não usa arma é incrível ele tem o que eles têm de arma lá é absurdo mas tanto é que tem Taiwan no meio do caminho Taiwan é o grande conquista da China porque a grande diferencial que nós vamos ter agora o produto mais importante do mundo não é mais o petróleo não é mais o ouro não é não são mais as riquezas minerais o produto mais importante do mundo são os micro microprocessadores e Taiwan só tem três empresas que fazem isso é Intel nos Estados Unidos também não acabam não reconhecendo como país Taiwan então a China ela vai ela quer justamente esses micro essa tecnologia de microprocessadores que ela não tem por incrível que pareça então o grande desafio dela é Taiwan ela nunca usou a força contra Taiwan Taiwan apesar de ser a província rebelde tanto é que até hoje na Rússia até na ONU é a briga porque ela não reconhece como país e os Estados Unidos também não acabam não reconhecendo como país Taiwan e Taiwan é o país tem muita tecnologia e que é que a China quer de volta para ela a grande briga em relação a a a inclusive esses outros países periféricos da China é Taiwan e ela não coloca arma contra Taiwan podem notar ela mas ela não coloca arma mas Taiwan é uma uma região geograficamente e geopolíticamente completamente diferente do Oriente Médio nós estamos falando de um país que não tem uma uma indústria desenvolvida como Taiwan que não existe uma indústria de base não existe um sistema econômico e não não existe um exército regular e e ali você tem o Japão com base norte-americana e poderia dar uma resposta contra a China muito rápida hoje em dia é eu tô falando belicamente porque saiu do estudo um pouco belicamente os Estados Unidos eles estão tentando fazer um caça lançado do porta-avião que eles atacariam a gente conseguiu voltar sem que o sistema antemíssil chinês conseguisse atingir o porta-avião deles então quer dizer a preocupação chinesa os americanos naquela região é muito grande então é para vir um ataque bélico assim a nível de exército em cima de Taiwan eu acho que a resposta americana também talvez né eu acho eu ia ser meio que imediato não hein Paulinho porque o medo da terceira guerra mundial até entendo que você tá falando aí tem eu tô tô aqui viajando no que você e o João estão conversando é mas a gente vê que existem vários países que estão com tentáculos em cima ali do Afeganistão é que não é o centro principal tá todo mundo de olho no Iraque e Irã Kuwait né ninguém tá falando Kuwait mas o governo do Kuwait está numa no desespero total né e é o menor país é próprio Israel também tá no desespero né quer dizer se guardando mas a gente tá confundindo a gente tá confundindo porque o Afeganistão não é um país árabe não está no Oriente Médio não tem nada a ver com o árabe eles são completamente diferentes então o pessoal que entendem deles é justamente a Rússia e China que conhecem eles profundamente eles têm eles têm o negócio da China é negócio é dinheiro é dominar o mundo é é economicamente eles não querem guerra mesmo porque o que eles atacarem podem ver eles apoiam Brasil apoiam Estados Unidos apoiam Venezuela não tem problema o negócio deles é dinheiro é fazer negócio é eu que eu vejo mais ou menos isso aí tá certo que o que se desenha é uma guerra bélica né aquela né todo mundo armado ali tal mas eu acho que não acho que não se tiver é uma vez só também atrapalha os negócios não sei não viu João sabe porque não me parece pelo menos não é razoável admitir que os Estados Unidos tenha esquecido ou cometendo um grave erro de deixar esse volume esse arsenal de material lá no Afeganistão no mínimo ele teria destruído mas não deixou lá deixou lá por que eu não sei não que em que ele já ia fazer isso tanto é que o próprio próprio Trump tinha prometido fazer isso e o bairro nem fez não há problema em relação a isso eles sabem que não vai ter guerra porque a China entrando onde ela entra ela quer dinheiro ela quer poder econômico e ela tem hoje uma tecnologia de satélite e tudo mais que é muito acima quando a gente piscou os olhos eles já estavam a gente imaginava a China é um país pobre atrasado tipo o acidente piscou eles já estão muito adiantados e esse é o medo do Japão é o medo de Taiwan também de outros lugares que tem ali e os Estados Unidos não vai segurar e ela não vai entrar em conflito com o americano também a China não vai entrar com ninguém pode ter certeza ela é do Conselho de Segurança da ONU é então isso não vai vai pode certeza que vai vir tempos agora muito mais de poderio econômico do que poderia o bélico é isso faz sentido também que o João tá falando porque algumas empresas já já estão querendo visitar o Afeganistão né tem isso por incrível que pareça e dentro de toda essa conturbação que a gente tá vendo existe gente querendo investir lá dentro né e eu acho que já passa de uma dúzia de empresas querendo é da da sua assessoria então a gente começa a pensar eu acho que realmente tem alguma e eu acho que os Estados Unidos deixar esse armamento todo justamente para que ninguém invada é o Afeganistão exatamente quem for invadir quem for invadir e vai mostrar para o mundo todo que tem uma guerra diferente né vamos lembrar que estado o estado islâmico não é o Talibã e o Talibã tem afinidade por incrível que pareça com algumas coisas americanas tanto é que o estado islâmico teve então eles estão eles deixaram municiado o o o Talibã eles querem o Talibã faça isso já queria o Trump e já queria o Biden e estão treinados né treinamento já tiveram também durante vinte anos então a realidade a realidade lá é o seguinte são várias tribos e uma não pensa igual a outra entendeu sim o estado islâmico é uma tribo que é completamente diferente do Talibã se for analisar o Talibã o Talibã perto do estado islâmico é um pessoal do moderado é o pessoal de centro é o pessoal de centro é aquela divisão lá entre os os sulitas e os xiitas também uma divisão mas aí é Irã não mas que tem também células lá dentro isso é tudo espalhado é uma coisa impressionante inclusive até a mãozinha da Arábia Saudita nisso tudo aí né se a gente começar a pensar as pessoas confundem muito o pessoal acha que Irã é árabe por exemplo não tem nada a ver é terça então são culturas completamente diferentes que na que às vezes o ocidente mistura tudo tudo e acha que tudo a mesma coisa Paquistão já é uma outra cultura é tudo diferente mas é aquele negócio né João aqui com o tempo é que nem a Arábia Saudita ela foi bancando várias guerras por ali também inclusive do Iraque uma uma série de situações não vai querer mais não vai então e é por isso que existe essa confusão né ah é o árabe não é é outra coisa é diferente o pessoal fala da Arábia Saudita da Arábia Saudita mas hoje 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 a Arábia Saudita é a principal cliente bélico dos Estados Unidos eles fecharam um contrato de um um trilhão de dólares então quer dizer aquela época lá que foi aquele jornalista lá para pegar autorização para amor para casar que entrou dentro da embaixada saudita e o cara saiu em picadinho aquilo ali que o pessoal o jornalista americano né exatamente o pessoal é o pessoal pressionou o governo americano não sei o que aí o o rei da da Arábia Saudita chegou e chamou o pessoal da da Loke Hit chamou o pessoal dos Estados Unidos falou amigo eu vou comprar um trilhão de dólares de arma de vocês pronto ficou tudo por por isso mesmo vou comprar caça vou comprar exatamente o que eu a Arábia Saudita só para terminar é o país que mais investe em segurança no mundo até mais do que os Estados Unidos coisa impressionante bom e a Arábia Saudita não é nada democrático não tem nada ali é uma ditadura então não venham achar que é uma família já que a ditadura deles é de cara fora é cultura deles exatamente a lei deles é uma família que dominou tudo e tá lá até hoje essa que é a questão né que inclusive é os Dabi né acho que a Abu Dabi tem a ver com com o sobrenome da família se não me falha a memória bom vamos trazer aqui uma informação né pessoal que tá nos assistindo o endereço da Igreja Coração de Maria é do Padre Cláudio né e também da Bebeca lá da paroquial a gente deixa o endereço para você que de repente queira e possa ajudar doando um quilo de alimento ou então uma cesta básica o que você puder ajudar tá aqui o endereço é de segunda a sexta em horário comercial o pessoal recebe ali na Anacosta 74 esse telefone é para você que de repente não pode sair de casa né que tem alguma coisa para doar também entre em contato fala com a Bebeca que o pessoal vai eles têm uma unidade de carro que vão buscar até você o que você puder doar é o 32237381 esses alimentos roupas é material de higiene pessoal tudo isso vai ser doado para famílias cadastradas é que o pessoal da igreja já tem lá para poder ajudar porque infelizmente muita gente é tá passando fome aqui na nossa Baixada Santista bom vamos trazer um outro assunto aqui é quem nunca falou no celular com carro andando hein acho que ninguém vai responder essa pergunta e é uma uma coisa que cai numa naturalidade muito ruim e aparecem aqui dados divulgados pela associação brasileira de medicina do tráfego a abramete mostram que o uso do celular enquanto se dirige é responsável em média por quase 60 por cento dos acidentes de trânsito na faixa etária de 20 aos 39 anos de acordo com o estudo digitar uma mensagem de texto enquanto se conduz um carro a 80 km por hora equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros segundo Antônio Meira presidente da abramete mesmo após o uso do aparelho o motorista ainda tem um déficit de atenção falar no celular ao volante é uma infração prevista no inciso sexto do artigo 252 o código de trânsito brasileiro o motorista flagrado pela fiscalização ao telefone está sujeito a uma multa de 130 reais e mais quatro pontos na CNH por estar cometendo a infração média se o condutor foi flagrado enquanto manuseia o celular ou digita mensagens durante a condução do veículo a punição é ainda maior a infração é gravíssima e pesa sete pontos na carteira e a multa de 300 reais quase 300 reais agora fica a pergunta doutor Maurício se já tem multa gravíssima e ainda continua esse esse número de 60 por cento é dos acidentes de trânsito são causados por celular o que tem que fazer então fiscalização ostensiva Santiago inclusive nas redes sociais eu não sei se você já reparou mas tem muito caminhoneiro muito motorista profissional é de uber e de outros aplicativos que fazem uso das redes redes sociais na condições sociais na condução do veículo fazendo inclusive propaganda da sua suposta condição de competência na condição do veículo né eu sou na de sindicatos de caminhoneiros autônomos estou acostumado a ver ou acompanhar acompanhar alguns motoristas que fazem uso dessa tecnologia ainda na condução do veículo e assim também fazem os veículos particulares enfim se a polícia militar rodoviária as autoridades constituídas começar a fazer uma fiscalização ostensiva eu tenho certeza que as categorias profissionais vão se convencer de diminuir e fiscalizar essa má prática né e consequentemente diminuir esses índices que são assustadores viu Santiago aliás nós recebemos aí recentemente vídeos que mostram essa condição de desatenção se utilizando de veículos de telefone e as consequências gravosas nos acidentes inclusive algumas imagens que são horríveis até de relatar mas que dão a certeza de que a causa foi realmente celular o manuseio de celular na condução de veículos então é aproveito da sua audiência para chamar atenção do público de toda a população para evitar essa prática porque o risco é muito grande e as consequências são desastrosas Ei o João eu já cheguei a ver algum acidente assim eu não eu até tava comentando aqui antes do do programa né que a gente repassa os assuntos eu até falei que eu não gosto de receber esses vídeos é de cara morrendo dessas coisas não é comigo esquece eu não abro nem a parte policial do jornal para saber quem morreu isso aí já é agora eu vejo eu assisti um vídeo até por engano né porque chega em vez de quando chega você abre não sabe o que é né é que era um caminhoneiro tava sendo filmado dentro da cabine nos Estados Unidos é e ele tava lá no celular passando mensagem dirigindo né é quando o trânsito parou é ele não viu e simplesmente passou por cima lá de uns oito ou dez carros sendo que matou na hora umas cinco famílias fora fora os feridos e aí apareceu uma outra cena ele sendo julgado é ele chorando ele arrependido quer dizer acabou com a vida da pessoa é o que que leva uma pessoa de saber que isso tudo pode acontecer em fração de segundos e continuar fazendo João na sua opinião todos todos nós já fizemos isso sabe todos nós já fomos imprudentes no trânsito e por muita sorte nós estamos aqui então nós temos que ter consciência muita gente bebe e vai dirigir muita gente usa drogas e vai dirigir vamos lembrar que 37% da população tem algum vício tem alguma droga é muita gente então a chance de dar problema é muito grande e essa questão se for a questão do celular de mensagens hoje você tem equipamentos que você possa ter meu carro tem equipamentos eu não eu não eu não distraio e mas eu sei que recebe uma mensagem ele lê a mensagem ela fala mensagem ela já tem todo um sistema o sistema do carro já mostra então quando eu vou viajar eu vou com o carro que consiga ir para não ter que usar nada porque vira e mexe tendo mensagens uma atrás agora mesmo um monte de mensagem aqui já chegando o mal atrás da outra pessoa fica curiosa de saber ela não vai parar cada cinco minutos então tecnologia serve para isso então nós temos que ter hoje é barato isso também tecnologia está muito mais barata também então nós temos que tomar cuidado com todas essas variantes que dão esses problemas no trânsito que são gravíssimos o álcool as drogas a distração ao volante tem muita coisa que pode agravar uma situação com a pessoa tendo mais consciência de da responsabilidade que ela tem ali a coisa fica muito diferente agora o risco enorme caminhoneiros que usam rebite por exemplo que usam drogas um caminhão potencial de morte de um caminhão utilizado uma forma errada é brutal o peso que você tem ali a forma da instabilidade e tudo mais é assustador então tem vários fatores nós temos que melhorar essa questão dos profissionais no trânsito também e de todos nós então temos que ter essa consciência que pequenos feitos a gente dá uma olhadinha quem ligou aqui no WhatsApp acabou todos nós já fizemos isso e corremos um risco absurdo então tecnologia resolve uma boa parte a outra parte é consciência de não beber não usar drogas e não não fazer que aí também o risco de acidentes é muito grande a grande maioria dos acidentes mas a grande maioria dos acidentes são causados pelo motorista que tá fazendo ali errado não é por falha do freio falha de alguma coisa é normalmente é a falha do ser humano então nós vamos corrigir isso e penalidades mais fortes também para algumas coisas então nós temos que ter um sistema mais bem feito porque a penalidade pessoal passa a multa para outro pessoal e pessoal usa mil artifícios é nós temos uma responsabilização civil muito mais forte no Brasil não só na questão do trânsito qualquer outra coisa é assim que tiver corrigir tá certo ô Paulinho uma coisa que eu notei que é o que o João falou agora pouco é no feriado passado da semana passada de 7 de setembro muita gente foi viajar né e depois chegou uma matéria da polícia rodoviária que 40% das pessoas que foram paradas é estavam alcoolizadas né é um número extremamente alto né para um pai de família tá dirigindo ou você saindo diferente como é que você vê esse negócio aí a pessoa é o álcool eu acho que já começa aí e até encoraja a pessoa naturalmente a pegar o celular e começar a passar mensagens ou então falar no celular porque a pessoa já fica mais à vontade né vamos dizer assim o álcool já é um problema aí junta com esse como é que fica eu posso Santiago eu eu acho que tá faltando muito mais campanhas de conscientização mais campanhas de conscientização mais pesadas né e que mostrem imagens realmente do que acontece no trânsito né que nem o você falou aí o doutor Maltazar também falou de imagens chocante acho que falta mais você chocar a população né falta a população realmente ver quais são as consequências de você tá alcoolizado de você tá falando no celular né e outra coisa eu ando de moto a a falta de você dar a certa de sinalização vários motoristas não dão certa eles não dão certa então você tá de moto né eu até tenho uma moto um pouco grande potente que realmente dá para o motorista me enxergar mas aí eu eu vejo pessoas com motos menores e a pessoa não tá nem aí vai virando para a direita para a esquerda sem sinalização nenhuma do seu próprio carro né isso também é uma penalidade de trânsito que tem que ser verificada eu acho que falta campanha de conscientização fortes né com imagens fortes com imagens duras fiscalização forte até mesmo nesse nesse quesito de sinalização de seta essas coisas todas aqui tá na lei de trânsito tá na legislação obrigado a dar certo se você for virar para a direita com a esquerda você tem que sinalizar para você onde você tá indo né você tem que a mostrar o condutor que tá indo ou na sua frente atrás de você onde você tá indo então eu pra mim essas duas coisas são essenciais é fiscalização forte e uma campanha de conscientização mais mais violenta mas mostrando mais a realidade do que acontece é nossas nossas campanhas publicitárias acho que elas são muito água com açúcar acho que elas são sabe é a amostra uma papai não dirija falar não é papai não dirija é papai não dirija não sei o que e se o papai dirigiu não sei o que vai mostrar o que aconteceu com o carro do papai a polícia chegando samu entendeu os bombeiros serrando o carro no meio eu acho que tem que existir imagens fortes para chocar mesmo a população saber o que acontece né eu 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 vejo exemplos de um amigo meu que é médico uma vez ele levou os filhos dele no hospital de tratamento de aires ele tava falando eu falo para o filho dele falou olha você começar a tomar usar droga injetado da passar de cima para cima você pode estar aqui como paciente ele fez um choque grave do que pode acontecer eu acho que a população tem que ter um choque deles tem que chegar e falar olha o que tá acontecendo se você beber se você dirigir se você usar o celular se vai acontecer isso e se mostrar as imagens bem forte mesmo é eu acho que nós estamos então na na campanha não corra papai ainda doutor Maurício eu lembro que meu pai tinha um fusca e tinha lá não corra papai uma foto de um lado era a minha outra foto da minha irmã né é o que falou eu tenho tem que chocar mais agora tem também outros critérios né por exemplo na Espanha na Espanha se a pessoa é pega fumando ou é com telefone celular ela não é nem mutada ela é presa você acha que isso caberia aqui também doutor talvez nem tanto né Santiago mas o Paulinho no meu ponto de vista tá correto e a gente tem um exemplo muito claro muito próximo e pode dar grandeza desse choque né que é o caso do cigarro desde que os maços de cigarro começaram a ostentar as condições as consequências do fumante na sua vida pós fumo ou durante o fumo que vai desde impotência com câncer câncer pulmonar e tudo mais choca né eu por exemplo quando eu vou à padaria comprar pão eu nunca fumei né salvo uns aniversários aí de amigos que aparece com chaguta e tal eu nunca fumei mas enfim eu tô lá na padaria comprando o pau e vendo lá naquela cigarrilha né naquele balcão de cigarros aquelas imagens me chocam o que fará é para os fumantes então eu já tinha asco de cigarro agora tenho mais ainda então me parece que essa questão é de campanhas publicitárias chocantes sim me parece que seriam positivas e também essa fiscalização extensiva santiago com multas que realmente deem ao sujeito uma consciência da condição grave que é porque a multa não vai ser nada comparada a um grave acidente a perda de um membro a perda de um parente ou a consciência pesada por ter levado a morte ou a parcial é enfim de uma pessoa né você mesmo citou antes da do programa as consequências de uma pessoa que teria causado um acidente dessa natureza então veja bem me parece que o Brasil Brasil a sua legislação tá aqui sim a propaganda também tá aqui no que seria razoável e trazer esses exemplos citados por você eu acho que é um pouco mais exagerada mas é uma solução me parece que aumentar a vigilância aumentar a gravidade cível aí as consequências indenizatórias que o João sugeriu mas também é uma publicidade competente uma publicidade com consequência não aquela para inglês ver que o eu vou dizer que ó gastei aí com publicidade para algo positivo não algo que chegue num resultado positivo me parece que o Brasil andaria bem se colocasse isso em prática tá certo bom vamos fazer o seguinte vamos trazer agora o Maurício Araújo e o nosso momento Câmara Municipal vamos saber por onde está o Maurício o que que não nasce Santiago Pérez boa tarde tudo bem ô Santiago hoje a gente vai falar da Câmara de Mongaguá e Cubatão Santiago lá em Mongaguá o Legislativo autorizou o poder executivo né então um autoriza o outro então o Legislativo autorizou o executivo a a preparar as eleições dos líderes comunitários tá então a toda organização preparo das eleições para poder escolher os novos líderes comunitários dos bairros tá então já foi autorizado o pessoal que que atua aí na na liderança de bairro que que trabalha junto com essas associações aí então fique sabendo que já foi autorizado aí a o executivo a preparar essas eleições tá para líderes comunitários outra autorização também que saiu por parte do Legislativo é a contratação de estagiários pelo convênio com o CEE Centro Integrado Escola e empresas né que é o CEE que cuida dos estágios dos estudantes tá então através desse convênio a Câmara Municipal também autorizou a contratação é de estagiários tá então vamos quem tá precisando aí fazer um estágio ficar atento aí seguir o site da Câmara Municipal de Cubatão para ver os novos passos dessas contratações tá Santiago lá em Cubatão em Cubatão foi criado uma comissão especial de vereadores para acompanhar as mudanças que estão ocorrendo depois da aprovação do novo marco regulatório é das políticas públicas de acolhimento de idosos e pessoas em situação de rua tá então o governo federal junto com o congresso aprovou o novo marco regulatório tá então houveram alguns algumas mudanças significativas e a prefeitura tá fazendo chamamento público para instituições cuidarem das pessoas idosas e pessoas de rua tá em vulnerabilidade e então foi criada essa comissão para fazer o acompanhamento para que o para que os trabalhos sociais não sofram perdas né com esse tipo de de alteração que aconteceu então os vereadores estão acompanhando lá essas mudanças do novo marco regulatório né que foi aprovado pelo congresso nacional bom senhor Tiago é isso aí amanhã eu volto com mais informações um grande abraço legal nosso querido Maurício Araújo trazendo o momento Câmara vamos saber aqui dos nossos convidados o João o que que você achou aí da autorização das eleições para os líderes comunitários na cidade do Mongaguá eu nem sabia que os líderes comunitários eram apoiados no caso pela prefeitura e pela Câmara né você sabia disso João não não sabia não Santiago eu acho que não deveria ter essa relação porque o líder comunitário ele tem que ser realmente originário ele tem que ter uma liderança da própria região então já você começa a virar um é que nem subprefeito né você começa a ter um monte de subprefeito na região tem uma ideia Santos que é pequena uma cidade extremamente pequena tem cinco subprefeitos então é a mesma coisa ali do comunitário acaba virando o prefeito acaba tendo controles então virando na época de eleição é bom né porque o cara acaba controlando esse pessoal todo e ir regimentando para fazer a campanha na época de eleição isso acontece em todas as cidades infelizmente de uma forma fora de controle é bom que tenha mas não da forma que se usa e é usando dinheiro de caixa dois para fazer as eleições das pessoas acabam perdendo um pouco da da consciência democrática de como tem que ser feito é Santos é uma loucura você vê por exemplo aqui em Santos na zona leste que é a região da orla da praia que vai dizer menino até a fundo da praia e até a a Francisco Glicério Aponso Pena é é uma subprefeitura e a seja essa prefeitura fica no centro então é tudo para ter cargos para ter uma série de coisas é mais uma forma de você optar as pessoas as lideranças de cada região é as únicas de Santos que ficam fisicamente nos locais é dos morros e e a da zona noroeste é verdade o Paulinho e você o que que acha do é dessa nossa nessa nova eleição aqui para os líderes comunitários concorda com o João eu concordo com o João agora tem que parabenizar o pessoal lá que um pediu permissão para o outro né o legislativo deu autorização para o executivo então que bonito eu queria queria eu queria ver isso a nível federal acontecer mas eu eu concordo eu acho que que tem que ter uma autonomia né desses líderes comunitários né se não eles viram virando massa de manobra né na época das eleições isso é muito ruim para nossa democracia né doutor Maurício juridicamente tá certo isso aí eu não vejo a benção Tiago se tudo aquilo que não está proibido por lei permitido é e eu não me lembro de ter alguma legislação que proíba que numa comunidade por exemplo a minha lá da onde eu sou da onde eu originário originariamente nasci como cidadão lá no jardim bom e tiro na zona noroeste é relativamente grande é o maior palco eleitoral do santo então há líderes em cada um dos bairros bom e tiro santa maria a área branca enfim então me seria me parece ser justa uma eleição para que um só daqueles líderes que se afrontam é exerçam esse papel e além do que ensina um pouco mais a democracia treina prepara para as eleições normais as eleições ordinárias que temos de quatro em quatro anos para mim é razoável viu santiago eu acho que não tem nenhuma ilegalidade nesse sentido e certa forma é louvável porque pelo menos é um destino se é que tem verba para esse para esse tipo de providência vai ter né já que vai organizar alguma coisa tem que ter um nem isso que eu ia falar da verba aí a coisa começa pela ilegalidade viu doutor Maurício se for dinheiro público se for dinheiro público e não tiver previsão legal a coisa começa a virar ilegal então mas me parece que esse pedido de autorização vem aí a questão a lei né me parece que essa autorização uma autorização legal aí começa a complicar transparência na apuração a transparência na começa a ter essa complicação que daí vira uma eleição aí vira uma pequena cidade né o professor colocou no bom retiro é muita gente tem ali na zona da noroeste rádio clube por exemplo se fosse ter uma eleição de cada lugar desse aí com regras claras desse é vira uma eleição aí 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 o complicado é apuração quem vai apurar se não teve fraude na eleição a coisa vai longe é muito mais complicado que a gente tá imaginando é isso aí a gente tá pegando um exemplo de Mongaguá mas uma coisa que acontece em Santos também né mas é positivo a gente tá presumindo que a informação vem adiante de uma legalidade de uma ordem é regulamentar então pra mim tá tudo aí dentro dessa ordem então é positiva e merece aplauso mas sempre tem que ter a transparência né a um gasto público enfim a legalidade é algo que tem que tá sempre sob fiscalização tá certo bom e o incubatão novo marco um grupo regulatório é da cidade fizeram agora uma comissão de vereadores para ver se tá funcionando mesmo né principalmente para os idosos é que são estão em vulnerabilidade e moradores de rua como é que você vê isso João olha a não adianta a gente pessoal coloca morador de rua por exemplo como se fosse uma pessoa só um tipo de pessoa só é muito complexo é um sistema que no mundo já aprendeu alguns países aprenderam a lidar com isso tem pessoas de todo tipo ali morador de rua é pessoa falar mas é o pessoal não tem cara ali que tá ali por depressão problemas psiquiátricos precisa ter um tratamento tem cara que tá ali tem cara de droga aliás a grande maioria 89 por cento já confirmados por droga a maioria são homens de cada 10 9 são homens tem questão social de relação ao emprego tem mas é pequeno é 4 a 5 por cento a grande maioria que tá lá é depressão é problema com drogas álcool e drogas drogas listas e ilícitas e briga com família então é tem que ter um tratamento para cada caso a grande maioria é tratamento médico mesmo por incrível que pareça nós não temos lugares para tratar adequadamente as pessoas então se você pensar na cidade o que acontece é isso então não adianta colocar o marco regulatório se você não tiver tratamento aqui em Santos por exemplo a quantidade de moradores de rua enorme e se acha que o mesmo o mesmo resultado você vai ter se você utilizar da mesma forma para todos vai dar errado como tem dado resultado errado cada caso é um caso e aí que nós estamos errando sempre é paulinho como é que você vê esse marco regulatório da cidade de cubatão aí para ver se está funcionando mesmo o santiago acho que tem que haver uma uma fiscalização nesse setor aí muito muito séria né é que nem eu acho que a gente já havia conversado há uns tempos atrás é eu acho assim aqui em Santos para conversar com um determinado tipo de gente assistentes sociais essas coisas deveriam ser pessoas que já tem alguma experiência que já em reabilitação de gente com droga essas coisas todas como é que você vai tirar uma pessoa de rua se você não fala a língua dela né é muito complicado você tem que chegar na pessoa para para tirar esse tipo de cidadão da rua com uma abordagem que eles eles escutem você que sabe o que você tá falando né e aqui em Santos realmente não tem não tem não tem um pessoal com uma abordagem séria né que a linguagem dele que nem o João falou 89% pessoal aí é por causa de droga eu acredito nesse número né eu tenho um irmão que trabalha com esse tipo de tratamento então ele ele sempre fala aí e eu acho que tá faltando essa seriedade o pessoal muitas vezes tem empurrar esse tempo para debaixo dos panos né então é complicado essa é uma realidade que bate na nossa porta todos os dias bate aqui no nosso comércio quando a gente abre todos os dias bate no comércio do conhecimento dele na casa dele então é um negócio complicado a gente tem que tratar esse assunto com uma seriedade que até hoje eu não tenho nenhum governo municipal né tratar com essa seriedade tá certo bom o doutor Maurício ia pedir opinião dele mas deve ter caído a conexão deve estar entrando né enquanto ele não entra vamos trazer aqui o o nosso último assunto de hoje é após a requisição da ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal o governo federal enviou esclarecimentos sobre a medida provisória MP ditada pelo presidente Jair Bolsonaro para regular a remoção de conteúdos pelas redes sociais a MP foi publicada na véspera do feriado dia 7 de setembro foi aniversário da independência do Brasil quando a base bolsonarista se mobilizou dentro e fora da internet a ministra havia dado dois dias para que o governo se manifestasse em ações apresentadas por cinco partidos o PSB solidariedade PSDB PT e o novo e pelo senador Alessandro Vieira do cidadania as ciclas e os parlamentares afirmam que o dispositivo é inconstitucional na medida em que favorece a circulação de notícias falsas e de discurso de ódio avança sobre a prerrogativa do congresso nacional para legislar sobre o tema e subverte o marco civil da internet ao retirar autonomia das plataformas para fazer a moderação de conteúdo o governo rebate os pontos levantados pelos partidos e defende a permanência da MP de acordo com o plano alto a medida foi pensada para proteger a liberdade e o direito dos usuários assim como para trazer segurança jurídica as relações entre internautas e provedores preservando a internet como instrumento de participação democrática de acordo com o texto as redes sociais só podem excluir postagens ou suspender contas nas hipóteses previstas no texto que são perfis falsos contas controladas por robôs publicações que contenham nudez que incitem crimes e atos contra a segurança pública defesa nacional ou segurança do estado e que promovam atos de ameaça ou violência entre outros joão como é que você vê essa questão toda aí concorda o que que você vê de de errado de certo é tem que editar mesmo não vamos lá a questão por medida provisória nunca é uma boa isso pode ter que passar pelo congresso mas fazemos alguns pontos que a gente normalmente fica equivocado no Brasil a gente acha primeiro que liberdade de expressão é absoluta ela não é absoluta ela é relativa nos Estados Unidos é absoluta você pode falar lá do que você quiser da forma que você quiser sobre nazismo questões raciais é absoluta lá nossa não é nós temos algumas alguns parâmetros alguns enquadramentos legais que delimitam essa nossa liberdade de expressão ela existe mas tem limitações legais que nós sabemos quais são então primeira coisa é essa segunda coisa essas plataformas que a gente tá falando elas são particulares elas são privadas as não são elas são públicas no sentido você poder utilizar publicamente mas elas têm as regras próprias então nós temos que ter isso na legislação pelo congresso nacional quem legisla é o congresso nacional um projeto de lei e da provisória não ela pode virar acesso à lei se não for votada a tempo no congresso mas nunca é uma boa ideia para fazer de uma forma que é tão que mexe tanto com a vida de cada um de nós então nós temos o protagonismo do congresso nacional para legislar e usar de forma adequada mas vamos lembrar que as plataformas elas têm as políticas internas delas e tem ideologia interna assim então é o que o Paulo estava conversando antes começar o programa às vezes não é o que fala mas é quem fala assim claro ela ela vai colocar e vai ter ideologia dela assim como se você amanhã montar ou cada canal de televisão também tem ou cada rádio também tem e cada jornal impresso também tem você não coloca ali eu tenho eu tenho a linha editorial vamos dizer assim então a gente já sabe se você entrar num uma plataforma no no site por exemplo ou não informações se você vê no estado de São Paulo de uma forma se pegar um r7 de outra forma ou de outra forma cada um tem uma linha editorial e vai seguir é não adianta a gente achar e ter ilusão e tem uma plena a imparcialidade da imprensa e mídia social não deixa de ser uma forma de transmitir de imprensa também de mídia então é vai ter também as empresas cerceando o seu direito de expressão conforme ela pensa a gente sabe disso pode não ser explícito nós sabemos que é assim o doutor Maurício como é que você vê essa do presidente Bolsonaro que tá querendo né é tá querendo aí regular né no caso conteúdo das redes sociais mas ele discorda de vários itens né você acha que realmente tem que ser como dizem editado ou não sim Santiago eu vejo com bons olhos a medida provisória traçada pelo governo federal porque essa edição como bem falou o João de acordo com a ideologia de cada cada um das empresas particulares tá causando uma série a consequência política no país porque como ele mesmo diz a gente sabe é público notório há um viés político em cada uma dessas mídias entre aspas né e elas estão tão influenciando de certa forma em alguns casos positivos e outros bem mais negativos do que positivos e tá causando prejuízo na nação e na medida em que o com o congresso neste caso em vários outros tem se mantido omisso gravemente omisso é cabe ao executivo tomar providência e foi muito bem o que ele fez né com essa medida provisória que obviamente vai ter críticas toda medida provisória gera críticas toda lei inclusive lá no congresso eu acho que o João tem razão deveria ser algo mais discutido com qualidade e tal mas ante a omissão do estado e as consequências que nós estamos vendo aí na na mídia em geral eu acho que é um mal necessário e ele é bem vindo no meu ponto de vista porque é o Paulinho e outras pessoas aqui eu defendo mulheres aqui que estão são sensivelmente prejudicadas por esses entes particulares cujo censor a gente não conhece e não tem o direito de resposta e não tem o direito de defesa simplesmente ó você tá bloqueado por 30 dias e ponto então me parece que é uma lei uma uma medida provisória que é bem vinda apesar da crítica e das consequências que ela pode trazer e me parece que a a regra geral antiga era melhor que poderia falar tudo que você queria sob as penas da lei ou seja se você praticasse alguma injúria calúnia enfim você ia sofrer o processo criminal adequado e a responder ainda pela indenização que coubesse do jeito que tá você é cerceado com razão ou não e não responde por nada ninguém não paga nada 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 para ninguém e aquela pessoa que se vence acertada não tem o que fazer tá certo então me parece que ela vem ela é bem vinda beleza bom quero agradecer a presença dos nossos convidados aqui o doutor Maurício Baltazar de Lima nosso jurista advogado comentarista João Vilela Dono da Design Gallery uma das lojas mais bonitas da Baixada obrigado viu João e o Paulo Schneider também da Bitfit obrigado pela presença aí viu Paulinho e a você principalmente obrigado pelo carinho e amanhã estaremos de volta a uma da tarde aqui no nosso Cidades em Debate um grande abraço estamos com Deus e amanhã quem chegar primeiro espero outro até lá Música Música